Música 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 Pelo... Pope! Que? Cavalinha! Cavalinha Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Pronto? Pronto? Música 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 Fala! Bom dia galera! Música Bom dia não, boa tarde que eu já estou almoçando Música 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 Cadê o papito? Papito Soberano Papito Soberano Música Bastou o torceroso Música Ai não, não, não Não vai em cima meu Não vai o que? Seu louco Pupico Pupico Essa é a minha pupico Meu pupico É a meu Tem que dar carinho, tem que dar amor Pros bichinhos Que que é isso? Que que é isso? Você tá fazendo novela? Não! Ó, vamos para a parte que nós temos que tomar banho para ir para a escola É, já tá atrasada Eu vou comer geleia Geleia? Onde tá essa geleia? Olha lá, o ladrão de frango, ó Não pode ver um frango, ó Uma vez eu virei de costas Mas não dá não, sai daí Só sem tempero Não Mas uma vez eu fui de costas Quando eu fui ver Cadê a carne Tava lá com ele já Comendo a carne Ele é muito rápido Oi amiga, tudo bom? Tu vai lá no evento comigo? Vai Carol Você vai? Você vai lá no evento comigo Aí tu me encontra então lá na porta Beijo Daqui a pouco a gente se vê Beijo, tchau Vou encontrar a Carolzinha, uma amiga minha Olha essa minha cara de sono aqui gente Todo dia gravando sem parar Vem aí a segunda temporada de Ceará fora da casinha em julho no Multishow Né Dona Valentina? Você gosta de berinjela assim? Ou berinjela assim? Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipa aqui Para que eu sei Chame o barrigão Vamos Pode Vamo senão vai atrasar muito A mูk Vem cá Vem cá Por que Você vai pro colégio? Eu vou Papai, vai te levar? Sim Vou levar bonecas Munecas? Cê carioca, que negócio é isso? Eu nasci em São Paulo e falo com essa igualzinha dos cariocas É paulistana Fala assim, beijo Rio de Janeiro Beijo Rio de Janeiro Eu amo essa cidade maravilhosa Fala, o que tu gosta de lá do Rio de Janeiro? O samba? Ai, 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 minha orelha, tá doida? Ai, tá rancor A orelha da mamãe, dá um beijo da mãe do papai Os três assim, ó, os três, ó Ai, que coisa mais linda do mundo De novo Ai, de novo Ai, de novo Ai, de novo Ai Eu quero levar, você não dá Você tá atrasado, eu vou levar a mão Então tá bom, dá um beijo da mãe Beijo, dá um beijo da mamãe Te amo O papai ficou um anel, porque a mãe tá com um salto Todo o boneco de olhinho, olha o tamanho de salto Ai, ai, que zona Gente, eu vou ter que me arrumar rapidinho Agora eu tenho um evento E como não vou ter tempo de ela me maquiar Eu vou me maquiar A necessaire de maquiagem que eu carrego bem base Como eu sei que vai ter meninas Vão perguntar Qual é a base que eu uso Vou mostrar pra vocês Essa aqui é uma base Da Dior Que eu amo Que ela deixa bem sequinha Eu acho que ela não é oil free Minha pele é muito oleosa Mas ela não deixa muito oleosa, não Uma bagunça pra procurar Fazer um delineador Mas olha só, o evento começa a 1h Já são 1h17, olha aí Tá vendo? Não reparo muito no meu delineador Que eu tô fazendo bem rápido E tá ficando meio ruim o negócio Você sabe? Eu venho sempre com o pincel em cima E tento consertar Eu já passo na boca Já passo no olho Quem nunca, né? Aí eu passo o delineador Ai, não, foi muito Bom Depois eu arrumo Só que eu não faço tutorial, né, gente? Porque é um reality Então, tô mostrando até pra vocês A maquiagem Porque muita gente fica me pedindo Borrei tudo, inclusive Vou esfumaçando E contornando a pálpebra Meu olho O que que eu fiz, gente? Que me sujei toda Passar um corretivo Gente, avisa e comunico, viu? Eu não sei se eu sou tão boa pra me maquiar Eu dou um truque Então eu vou dando meus truques Assim, mas eu não sei se é correto ou não Eu uso um produto Daqui a pouco Eu pego outro Para de usar esse produto Usa o outro Essas aqui são Três bases da Criolã Que é pra me camuflar as imperfeições Chegou o furacão Meu marido Vocês estão vendo? Agora ele me deixa perturbadinho Não, eu vou falar no almoço Homens Tem que falar cinco vezes O que vai fazer? Eu vou gravar daqui a pouco Que legal esse óculos aqui Gostou? Gostei Deixa eu pegar uma sombra aqui Peraí Quer usar? Não, tô fazendo sombra pra você Ai, amor Pelo amor de Deus, né? Toma, amor Vai Tô brincando Vamos colocar esse sílico Que eu usei ontem Eu gosto muito dessa cola E eu gosto da branca Porque depois ela seca Ela fica transparente Aí eu coloco a cola nos cílios Assopro pra secar Aí eu pego com a pinça Tão vendo? A pinça tá bem no meio dos cílios E vou Começo pelo meio a colar E vou colando as laterais Ó Só pra disfarçar Tem gente que pergunta Se eu desenho Se eu já fiz Aquela sombrancelha definitiva Pintada Nunca fiz, gente Desde pequeno O desenho é esse, tá? Ah Esse pincel é muito bom Tá vendo? Pra fazer o contorno Isso aqui é dessa marca Que é a de Beauty Box Eu acho ele maravilhoso Pra fazer contorno Ó Dá uma afilada no nariz E esse blush Esse olo da Benefit Não sou igual As meninas Que fazem tutorial Que arrasam Sabe? Camila Coelho Às vezes eu dou uma esfumaçada Também com a própria sombra Embaixo Gosto de passar um iluminador Também Esse aqui é um rímel Da Chanel Aí um rímel Mas aí vocês podem usar Qualquer rímel que tiver Qualquer Lápis preto Tem gente que diz Que o lápis preto Dentro do olho Fecha o olho Pra quem tem o olho pequeno Eu gosto muito De deixar meu olho Bem pequenininho Borrei Um iluminador também Que eu ganhei E eu amei E deu É só isso Um truque Bem truque de maquiagem Viu? Porque Nem sei se tem coisa aqui certa Ah, na Babylene Sozinha nunca Mate Ó Que é bem Nudizinha Deu Estou pronta Vamos analisar E Vamos indo Bora A senhora vai pegar a Valentina E pede pra ele Comprar o cloro da piscina Por favor Já que ele vai ficar em casa Bom galera Agora eu tô indo Num almoço De dia das mães Que as donas Que as donas das lojas São minhas amigas Eu já fiz também Uma coleção Com elas Lembra que eu fiz Uma coleção Cápsula Pra De uma marca de couro Elas estão me ligando agora E eu tô indo Lá no almoço Que é de dia das mães Prestigiá-las E eu vou mostrar pra vocês Bom gente Olha como as coisas são A dona da marca Falou que tem uma pessoa Agora lá Com o mesmo vestido Que eu estou Como o restaurante Fica perto da loja Eu vou ter que passar Na loja E vou ter que trocar De vestida Porque A menina Que tá com o vestido Igual o meu Ela não vai Ficar muito feliz De me ver Com o vestido Igual No almoço Bom eu não ligo Mas Tem gente que liga Chegamos na loja Gente Vou trocar de roupa Olha Que legal Agora vou ter que ver Outra roupa Eu vou ter esse vídeo Se você gosta Tá lindo também Só comigo né Só comigo que acontecem as coisas Eu não ligo De ter roupa Se tiver alguém Com a roupa Igual a minha Mas vai que a pessoa Que é cliente da loja Que comprou o vestido Fique chateada né De ter outra pessoa Usando a mesma roupa Por isso que eu troquei Tá Não ligo Mesmo Gente Como o povo é ruim Ruim de roda Meu Deus Vai pra lá Coisa ruim Daqui a pouco Eu não chego nem pro almoço Eu chego pra janta né De tanta função Só pra ir no almoço Complicado Soltar o cabelo Porque eu sempre coloco O cabelo assim Enrolado no coque Pra ele dar um movimento Entendeu Porque como ele é muito liso Porque como ele é muito liso A Mirella Ai mas ó Tá com calor Mas tá maravilhosa Tá mais que o outro Foi ela que fez eu trocar de roupa Não eu não fiz Eu te avisei Eu não O nosso jantar almoço Ai Ela acabou de falar Amor Minha vida começa depois da uma Tem que deixar a filha no colégio Ainda bem que o Sarah levou A galera chegou agora É então A filha agora tá muito famosa É A Valentina tá mais famosa que ela Já era, perdeu Ela fecha na algema? Não, são três Mas tá aberta Ah tá, mas tá aberta Tá aberta? Tá, a algema tá aberta Já ia cair Ia cair É porque hoje ele tá aberto Pra negociar fonte Não, é porque tá um jogador O gol tá batendo nas joias É, comandade É verdade É verdade É verdade É verdade Quando abre assim Não, estourou Eu sou campeã de perder joias assim Estourou Ainda bem que eu vi Estourou meu... Como chama? Como chama a pedra verde? Esmeralda Oi amiga Eu esqueci de te avisar que eu cheguei Gente, essa é a Carol Minha amiga Ah, é que que é Ela chama também, hein amor Tu enrolou todinho, hein Você tá enrolado, hein Gente, esse aqui é o Olhinho Calfá Tô gravando com o Minna Real, tá? Ai, que legal Você libera a sua imagem? Eu libero Vai pensar, ele vai pensar Ele é um dos maiores promoters de São Paulo Faz todas as festas também bafônicas daqui Né, Linho? Eu? Se você tá falando É, melhor que é Agora ele tá internacional Três horas depois O almoço já passou Vamos entrar no lanche da tarde Não é... Eu queria ganhar audiência Ficar mais tempo no ar, entendeu? Senão ia ser só o beijinho Não, bora Não, bora Pensa numa mulher fofoqueira Jura? É entre Ai, menos eu Calma, eu penso numa mulher fofoqueira Mirela Sama Eu não vou Eu desenrolei a fofoqueira, querida Eu desenrolei a fofoqueira Eu não sou a fofoqueira Eu desenrolei a fofoqueira Duas horas depois Prata, ouro, diamante As pratas? Não, prata a gente não usa Aaaaaah A gente não gosta que a prata escurece Agora eu posso entrar na festa? Vamos fazer uma foto Vamos, vamos Eu também não sei Tô esperando você até agora Ah, obrigada Tinha um beijitinho Tinha das mãos Gente, deu pau no cartão Tinha um beijinho Tinha um beijinho É o segundo programa Agora eu vou te falar Vai, vai Vou pegar emprestado Tinha cara de rica E emprestado o que, bichão? Sai assim, ó Jacato e tchau, gente Obrigada É bom que ela já está revelando a gente Que é ladra também Não, esse é papo Eu adoro um óculos grande Assim, bem Ótimo Fala de novo Ai, me esqueci que tá me ouvindo Fala O que você falou que você vai abusar? Eu vou almoçar Quatro horas atrás Quando eu estivesse vindo aqui Pra brincar num play Pronto, já como deu Pensei que era um salão Alguma coisa assim, entendeu? Que era só olhar pra minha casa Era, era O tecido me confoca muito Eu tenho medo É só eu de mulher Que fica de novo Gente, como é que o ser humano Chega num restaurante Senta na mesa E fala assim Pois é, eu acho que eu vou almoçar Olha aqui Olha aqui Exatamente Três e três da tarde É papo, né? Exato De alho E aí Olha aqui Ai, eu acho que eu vou almoçar Certo Da Tchau, tchau.